Tem novo líder no Brasileirão! As semifinais de conferência da NBA começaram neste domingo com uma vitória do Milwaukee Bucks sobre o Boston Celtics por 101 a 89, com Janis Antetokounmpo brilhando. O grego foi o grande destaque do jogo com um triplo-duplo, sendo 24 pontos, 13 rebotes e 12 assistências. Nesta segunda, os líderes do leste e do oeste da temporada regular. Rit e Sanz, respectivamente, iniciam suas séries. Pelo Brasileirão, em Curitiba, Ganso marcou duas vezes e parecia que ia dar vitória para o Fluminense. Mas o Curitiba se recuperou, empatou com Léo Gamalho e Andrei. E aí, no último lance do jogo, ele de novo, Léo Gamalho, virou para o coxa, que foi a sete pontos, enquanto o Fluminense permaneceu com quatro. E após três partidas de Brasileirão, uma a menos que os demais, o Fortaleza segue zerado na tabela. A equipe de Voivoda dominou o primeiro tempo contra o Corinthians em São Paulo, mas não conseguiu marcar. No início da segunda etapa, Jussa fez um gol contra, que mudou a história da partida e deu a vitória e a liderança provisória do Brasileirão ao Timão. Continue ligado, que já já tem mais lance rápido. E aí